Foi forte demais, vai fazer a defesa ali o Saulo, né? Hum! Ai! Ai! Olha o que fez o Saulo, essa bola vai entrando! Salva, Saulo! Impressionante esse lance aí! Olha o Lucas Paraíso, tentou colocar pra trás, chega rascando por baixo o Bernardo. Ganha escanteia portuguesa, minha nossa senhora! O que fez o goleiro Saulo, hein? Se emocionou por ali o goleiro da Ferroviária, hein? Olha só! Ele bate no próprio companheiro e aqueles segundos de agonia, hein? Minha nossa senhora, essa bola não entra! Claramente não entrou, mas o Saulo ia fazendo uma grande lambança, né? A bola nem chegou...